Oi, tudo bom? Meu nome é Denise e hoje teremos a primeira parte do vídeo cortando. Hoje eu só vou ensinar cortando, porque esse vestido é simples, mas tem muitos detalhes para ensinar. Então para a primeira parte desse vídeo eu vou usar 1,80m de viscose, ele não ficará longo, ele vai ser midi, porém se você quiser longo só é aumentar a quantidade de tecido e também o tamanho do babado. Vou usar esse molde, esse molde tem no canal, é um molde, quem já assiste aqui meus vídeos sabe de onde foi que eu tirei esse molde, vou deixar o link aqui na descrição e passando aí na tela. Vou marcar até a altura da minha cintura e vou marcar aí no tecido. Vou ter que fazer alteração ainda no decote e na parte abaixo que é referente à colocação do babado você precisa fazer um ajuste que eu vou mostrar no finalzinho desse vídeo. Marquei aí no tecido, uma coisa importante também, no meu molde a cintura não está bem ajustada, está soltinha, por isso eu estou copiando fielmente a largura do meu molde, porém o molde que você tiver ainda na sua casa. Se for bem ajustada a sua cintura, você tem que deixar mais largo, porque o modelo desse vestido, para mim que eu estou fazendo, não vou colocar zíper e também não vou colocar botões, então ele precisa estar soltinho. Para se você for colocar alguns zíper nas costas, ou zíper na lateral, ou botões, aí você pode deixar bem ajustada a cintura. Para a parte das costas, eu peguei uma caneta e tracei a linha aí na cintura, porque eu ainda não tinha marcado, e vou fazer a mesma coisa, vou dobrar o tecido ao meio, no sentido da orelha do tecido, e vou começar a marcar aí a parte das costas. Cortei nesse instante, a parte da frente, agora será a parte das costas, e vai seguir do mesmo jeito, vou marcando o tecido até a altura da minha cintura. Marcado, vou pegar uma régua só para ficar uma linha mais reta, agora é só cortar. Se você quiser, como eu tinha dito, um vestido longo, como nos modelos que eu mostrei no início do vídeo, você vai ter precisado de mais tecido, né? O tecido é muito relativo, porque isso vai de acordo com a largura de cada pessoa, tá? E a altura também. Para mim, eu precisaria de mais tecido por causa da minha altura. Agora vamos para os babados. Na primeira parte do meu vestido, da largura da minha cintura, deu 23 centímetros. Então, qual será a largura para o franzido? Eu vou acrescentar mais 10 centímetros. 23 centímetros mais 10, vai dar quanto? 33 centímetros. Então, para o meu primeiro babado, ele vai ter a largura de 33 centímetros, tanto na frente, como nas costas, e a altura será de 30 centímetros. Então, eu vou dobrar o tecido em quatro partes para cortar essa primeira parte do meu vestido, esse primeiro babado. Porque para a minha largura, vai dar certo. Então, eu dobrei o tecido em quatro partes e peguei a fita métrica e estou marcando 33 centímetros. 33 centímetros quer dizer a quarta parte, tá? O tecido está dobrado em quatro partes. E a altura será de 30 centímetros. Então, para o meu primeiro babado, o tecido está dobrado em quatro partes, a altura será de 30, e a largura dobrada o tecido em quatro partes, será de 33 centímetros. E então, aí é só cortar. Quando você cortar, você vai ter duas partes iguais. Ou seja, uma será para a frente e a outra será para as costas. Esse franzido será um franzido leve. Se eu quisesse que ficasse mais franzido, eu aumentaria aí a quantidade. Eu só acrescentei mais 10 centímetros. Para o segundo babado, como é que eu vou fazer? Peguei os 33 centímetros e vou acrescentar mais 10 centímetros. Vai dar quanto? 43 centímetros. E a altura será de quanto? Também de 30 centímetros. Agora, o detalhe é que o tecido não está mais dobrado em quatro partes, porque não ia dar para fazer. O tecido agora está dobrado em duas partes, dobrado ao meio. Então, eu peguei esse 43 centímetros de largura, marquei, e a altura, estou marcando agora, que é de 30 centímetros. Só que dessa vez, eu vou ter que fazer duas vezes. Uma será que essa daí será para a parte da frente, e a outra, igualzinha às mesmas medidas, será para a parte das costas. Então, agora, eu estou cortando uma faixa. E depois, eu vou copiar para fazer a parte das costas. Cortar no chão é muito ruim, né? Então, eu trouxe para a mesa, primeiro, para cortar e ficar mais fácil, e também para conferir as medidas. Depois de você cortar, você pega a fita métrica e vai conferindo, porque é viscose, né? Como vocês sabem, é um tecido bem leve. E pode fazer que saia do lugar aí. Então, você pega uma régua, fita métrica e vai conferindo para ficar tudo certinho. Cortada as duas faixas. Agora, eu vou fazer o quê? Novamente, 43 centímetros, mais 10 centímetros, vai dar quanto? 53 centímetros. E, novamente, o tecido está dobrado ao meio. E eu vou marcar aí, novamente, 53 centímetros de largura. Porém, a altura será diferente das outras. Como vocês viram, se você já está no finalzinho, então, eu deixei de 20 centímetros. Então, eu vou cortar duas faixas iguais com a altura de 20 centímetros. Porque uma será para a parte da frente e a outra será para a parte das costas. Esse vestido é uma modelagem muito bonita, porém, ela requer muito tecido. Eu só deixei aí um distanciamento de 10 centímetros para fazer o franzido, porque vai ficar um franzido leve. Porém, se eu quisesse mais franzido, ia requerer mais tecido e também o vestido ia ficar também mais pesado. Então, aí, eu estou marcando no tecido bem certinho, os 20 centímetros. Depois, eu vou marcar mais abaixo. Para ter duas faixas iguais novamente para a última faixa do meu vestido. E com a régua, você vai traçar para ficar bem certinho antes de cortar. Agora, é só cortar. Agora, o que está faltando para esse vestido é as mangas, né? Então, eu gosto de aproveitar todo o tecido. Eu não fico agoniada quando sobra algum tecido. Eu gosto de aproveitar todo o tecido que eu compro. Então, como vocês viram que sobrou um pedaço de tecido aí na lateral, ele me servirá para fazer as mangas para o meu vestido. Cortar da última camada. Então, mais ou menos, vai ficar assim. Essas medidas, como eu tinha dito, serão as minhas medidas. Vai ter variação para você, tá? E aí, o qual é o acréscimo? Sempre 10 centímetros. 10 centímetros e mais 10 centímetros. A montagem será assim. Panto para a frente como para as costas. E como eu tinha dito, o restante do tecido que ficou aí na lateral. Estão vendo que tem a uralha do tecido? E aí, eu vou cortar as mangas. Como é viscosa e não vai ter problema nenhum. Essa manga, o molde dessa manga também tem no canal. Dobrei o tecido em quatro partes e aí eu consigo cortar as duas mangas de uma única vez. Depois eu faço aquela alteração que tem no molde. E quando você corta, vai ficar assim, duas mangas. iguais. Então, você vai colocar direito com direito e fazer aquela entrada para a parte da frente. E como eu tinha dito no início do vídeo, lembra que eu ia fazer uma alteração tanto na frente como para as costas? Essa daí, você vai ter que tirar essa ponta aí da lateral de dois centímetros. Eu tirei dois centímetros. Por quê? Você vai colocar um babado franzido. Se você deixar reto, essa parte de cima vai criar a ponta. Então, você precisa realmente tirar essa ponta tanto na parte da frente como na parte das costas. O decote, eu dei uma aprofundada, mas eu ainda vou ajustar mais esse decote. Na parte da frente, você faz a mesma coisa. Quando você tira essa ponta, duas coisas acontecem. vocês já observaram que quando eu marquei a linha da cintura, eu não deixei nenhuma esmargem para a costura, porque a intenção é não deixar essa parte de cima realmente na linha da cintura. Ficará um pouco acima. E o revel para o meu decote será com o próprio tecido. Eu até fiz um vídeo aqui no canal como colocar um revel do próprio tecido. Vou deixar o link passando aí na tela. Os próximos vídeos serão a costura, que é bem mais fácil de costurar. Se você quiser fazer a alteração nesse vestido com as inspirações que eu deixei no início do vídeo, você pode fazer. Deixar mais longo ou deixar mais curto. Deixar manga longa, deixar um decote V. Então, esse vai ser o seu critério. Obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem aguardando a costura. Obrigado. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.